Apaga, 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 apaga tudo As mina aqui do baile, elas querem fuder o escuro Apaga, apaga tudo Apaga, apaga tudo As mina aqui do baile, elas querem fuder o escuro Apaga, apaga tudo Apaga, apaga tudo As mina aqui do baile, elas querem fuder o escuro Eu só queria que eu apagasse tudo Eu gosto de desespero Pra começar, antes da putaria Deixar tudo no escurinho Deixar tudo escondido que quem brotou foi o marim Deixar tudo no escurinho Deixar tudo no escurinho Deixar tudo escondido que quem brotou foi o marim Deixar tudo no escurinho Deixar tudo no escurinho Deixa tudo escondido, que quem brotou foi o marinho Se eu mandar sentar, tu senta Se eu mandar descer, tu desce Se eu mandar chupar, tu chupa Parabéns novinha, você tá melhor 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 Apaga, 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 apaga tudo Apaga, 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 apaga tudo As mina aqui do baile, elas querem fuder escuro Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo As mina aqui do baile, elas querem fuder escuro Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo As mina aqui do baile, elas querem fuder escuro Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo As mina aqui do baile, elas querem fuder escuro Eu só queria que abagasse tudo, eu gosto de desespero Pra começar, onde está a putaria? Deixa tudo escurinho, deixa tudo escondido Que quem brotou foi o marinho Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho Deixa tudo escondido, que quem brotou foi o marinho Se eu mandar sentar, tu senta, se eu mandar descer, tu desce Se eu mandar chupar, tu chupa Parabéns novinha, você tá melhor 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 Ai, puta Parabéns novinha, você tá melhor